E aí, censuradas! Vocês sempre estão pedindo aqui no canal pra trazer dicas em português de coisas pra vocês assistirem. Então, hoje eu trouxe novelas, porque... já sei que vocês amam, né? Por isso, já deixa o seu like, assim eu vou saber que vocês gostaram e querem mais. E também, não se esquece de me seguir nos dois Instagrams que estão aqui na tela, tá bom? Agora, vamos pro vídeo! A primeira dica foi uma sugestão de Ezra Grangeiro. Ela é uma novela portuguesa que lançou há pouquíssimo tempo, gente, agora em finalzinho de setembro. E ela foi gravada no Brasil, no Líbano e também em Guimarães. Pessoal, o português já gosta de gravar em lugares diferentes, né? Toda novela portuguesa que eu indico aqui foi gravada em mais de um país. Acho que eu vou me mudar pra trabalhar lá, viu? A história é a seguinte. Carolina e Arthur são dois completos desconhecidos. Só que eles têm uma coisa em comum. Eles ficaram em coma por muitos anos e no mesmo dia eles acordaram desse coma. Só que no momento que eles acordaram, assim, é natural que tudo esteja diferente, que as pessoas tenham mudado, que as relações entre as pessoas tenham mudado. E eles não conseguem se conformar com essa nova realidade. Eles não conseguem assimilar isso, essas mudanças todas. Porque pra eles é como se eles tivessem dormido em um dia e acordado no dia seguinte com tudo diferente, sabe? Toda sua vida ao contrário. A Carolina ficou oito anos desacordada. E quando ela finalmente volta pra realidade, ela se depara com a situação de que seu marido e a sua irmã estão em um relacionamento sério e completamente apaixonados. Então não vai ser nada fácil. Já o Arthur, ele passou 20 anos desacordado. E pra piorar a situação dele, ele não lembra de nada. De quem é ele, do que ele tá fazendo ali, de quem é a família dele. Ele não sabe nada. Por sorte, as impressões digitais dele conseguem identificar quem ele é, quem são as pessoas que ele conhece. E aí, ele é colocado em contato com essas pessoas. Só que chegando lá, ele descobre que a sua mulher casou com o seu melhor amigo. É, não tá fácil pra ninguém. E acontecem algumas coisas muito estranhas na vida dele. Por exemplo, ele vê uma menina na rua e ele tem certeza de que conhece ela. Mas ele não consegue lembrar de onde, como, nada disso. O problema disso é que essa menina tem 19 anos. E ele tem 20 anos em coma. Então como é que ele pode lembrar dessa menina, né? Aí vocês vão ter que assistir pra descobrir. Mas agora vamos pra parte lésbica, que eu sei que vocês querem saber. A Becas se casou com a primeira mulher por quem ela se apaixonou. E aí, esse relacionamento nunca foi o que ela esperava. Tinha muitos ciúmes, muita agressão da companheira dela, muita insegurança. E isso deixava a vida dela no inferno. E ela queria muito sair dessa situação. Só que, como acontece com a maioria das pessoas que é agredida, ela tinha muita vergonha de falar o que aconteceu, de denunciar a parceira dela, de contar pra qualquer pessoa sobre o que ela estava vivendo. Quando a Cláudia, que é a esposa dela, descobre que ela quer sair da relação, ela começa a fazer de tudo pra impedir isso. E ela usa até o filho das duas, que se chama Santiago, pra tentar reverter essa situação. Agora, resta saber se a Becas vai perdoar a Cláudia ou se vai ter coragem de dar um fim definitivo nesse casamento. Mas aí vocês vão ter que acompanhar os episódios pra descobrir. Aproveita que ela lançou agora, então ainda dá pra ficar em dia. A próxima sugestão também foi uma dica da Ezra. E eu já tinha falado sobre ela aqui no canal, mas como foi antes do lançamento, eu decidi trazer um pouquinho, falar um pouquinho dela de novo. Inclusive, também é uma novela portuguesa que acabou de lançar agora no mês de setembro. Ela se chama Onde Está a Elisa? E é uma adaptação de uma novela chilena. Basicamente, a Alexandra é uma mulher lésbica que tem um grande casal de amigos, que é o Inácio e a Olivia. Inclusive, ela é ex-namorada do Inácio. Aí, um belo dia, a Olivia vai visitar a Alexandra lá na casa dela e elas acabam saindo pra um clube de mulheres. E, lá, algo acontece entre elas. A Olivia decide que não vai contar pra o marido dela o que aconteceu, porque ela acha que ele não vai aceitar bem, que não vai ser o ideal. Então, elas mantêm segredo sobre isso e continuam a vida normalmente. Só que, a partir de um certo momento, o Inácio começa a desconfiar. E aí, ele começa a pressionar elas a contar o que aconteceu, o que é que elas estão escondendo. Ah, até aí, ele não sabia nem que a Alexandra era lésbica. Só que, nesse momento, né, que ela vê que ele tá com uma dúvida, assim, ela decide se assumir pra ele, sair do armário pra ele e conta. E a Olivia fica muito nervosa, porque ela acha que, se ele souber que elas foram num clube de mulheres, que a Alexandra é lésbica, ele vai desconfiar das duas. Eu não vou contar a história toda, mas eu só digo que, entre essas duas, vai rolar muita história, o clima vai ficar cada vez mais quente, e a Alexandra é uma mulher muito decidida. Então, se a Olivia ficar nessa de Ah, quero, não quero, conta, não conta, não sei o que eu quero da vida, nessa indecisão, ela vai tomar uma decisão pelas duas. Mas, fica aquela pergunta, né, que decisão é essa? Então, corre lá e assiste, os links vão estar aqui na descrição, tá bom? Se você assistiu até aqui, não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber os próximos vídeos que eu trago toda terça, quinta e sábado, tá bom? Então foi isso, um beijo e até logo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho